Fala Carlão, na cobertura total da Copavel 2020, a gente tá aqui no estande da FMC e aqui do meu lado tá o engenheiro agrônomo Ivan Jarussi. O Ivan Jarussi é o seguinte, nascido em Piracicaba, estudou na Exalc, eu que estudei lá em Rio das Pedras, uma região que eu gosto muito, toda vez que vocês que me acompanham, não perdem nenhum Fala Carlão, sabe que vorte e meia, vorte e meia, eu tô passando lá em Piracicaba, pro lado que eu vou, saio de Porangaba, vou pra Ribeirão, passo em Piracicaba, eu saio de São Paulo, vou pra não sei aonde, passo em Piracicaba. Então tô aqui do meu lado com esse Piracicabano, te apresentei direito? Apresentou, passar em Piracicaba pra comer pamonha, não é não? Pois é, a pamonha, a pamonha de Piracicaba, não é isso? Lógico, sempre, famosa pamonha. Mas você perdeu esse R de Piracicaba, né? Perde um pouco, né? Você acaba saindo da cidade, né? E acaba encontrando outros sotaques, né? Então aí você acaba também meio que se ajustando, né? Então perde um pouco, mas depois que, quando a gente tá meio acelerado, acaba saindo um R mais puxadinho. É isso aí. Olha, o Ivan é o seguinte, ele é gerente de marketing aqui da FMC, ele cuida das culturas de soja e milho, vocês estão vendo essa soja aqui, linda. E eu quero saber o seguinte, antes de começar a falar desse pacote tecnológico da FMC, eu quero saber o seguinte, o que o gerente de marketing faz e como que a atividade do gerente de marketing ajuda e beneficia o produtor rural? Bom, o gerente de marketing, ele é muito lembrado por dar o preço do produto e por fazer propaganda, mas não é só isso que ele faz. Uma parte importante do processo do que o gerente de marketing toma conta é pegar um produto na fase de pesquisa, né? Na fase de desenvolvimento e trazer esse produto do desenvolvimento pro mercado, né? Então é entender, desde o seu desenvolvimento, o que esse produto pode fazer, quais são os benefícios que ele traz e aí trazer pra mão da equipe comercial e lógico, pro mercado, pro agricultor, o produto, de que forma? Bem posicionado, pra que ele possa extrair os benefícios e ele entenda de que forma ele tem que usar pra que esses benefícios sejam evidenciados na lavoura, né? Quanto mais conhecimento, aliás, o produtor tiver do produto, o custo-benefício dele tende a ser muito melhor, né? Com certeza, porque se ele usa bem, ele usa no local correto, ele vai extrair o melhor do produto, né? A gente sempre fala que essa é a proposta de valor do produto, né? Então se você tem um produto bom, mal posicionado, o produtor não vai ver benefício e aí ele vai achar que é caro. Se você tem um produto bom, bem posicionado, aí ele vai ver o benefício e ele sabe que tem valor. Maravilha! E vamos falar de valor, eu quero saber o seguinte, qual é a proposta de valor da FMC pra agricultura brasileira, especialmente nessas duas culturas que nós estamos falando aqui, soja e milho? Então, pra soja e milho, nós temos duas linhas bem fortes dentro da FMC. A primeira é a linha de percevejos, então nós temos o Hero, que é um produto de choque, é um produto que tem uma ação muito rápida, então ele controla muito bem adultos de percevejo e você tem o Talisman, que é um produto que aí já vai controlar ovos, ninfas e adultos. Então nós não temos uma oferta única, uma solução única pra percevejo, nós temos um programa que a gente chama de Domínio Percevejo, aonde o produtor pode optar pela melhor solução pra aquele momento que ele tá usando. Então, ele vai ver a necessidade e ele vai escolher o produto. E na outra linha que é importante, que a gente tem uma, nós somos líderes nesse segmento, é na linha de lagartas, aonde nós temos o Prêmio, e o Prêmio ele é um produto que tá sendo amplamente utilizado na soja BT, é porque apesar da soja BT ela ter controle sobre várias lagartas, ela não possui controle sobre o Spodópter. Então, nós temos sucesso no uso de Prêmio no momento da floração, porque o momento da floração é o momento onde a soja BT fica mais exposta, porque a Spodópter tem atacado a estrutura reprodutiva, a flor pequena e a vagem pequena. Derrubando flor, derrubando vagem pequena, você tem menos vagem no final da lavoura, você tem menos produtividade. E isso, muitas vezes, o produtor acaba não enxergando, porque é um mal meio que silencioso. Então, você protegendo as flores, você vai conseguir uma maior produtividade no final da lavoura. Show de bola, hein, gente? Você só é gerente de magro, só fala de propaganda, só põe preço nos produtos. O cara entende uma barbaridade do assunto, hein? Escuta, que show de bola, então. Ou seja, FMC super bem posicionada na cultura da soja. Com certeza, e é pra isso que nós estamos aqui. Show de bola, hein, gente? Falei aqui com o Ivan Jaruzzi, ele é engenheiro agrônomo formado lá na Exalc, gerente de marketing da FMC, deu um show de bola nesse Fala Carlão. E a gente vai ficando por aqui, direto da Copavel 2020. Um forte abraço a todos vocês.